As manifestações de junho de 2013 mostraram que só a luta coletiva alcança a vitória. A juventude brasileira foi protagonista nesse processo e uma nova geração experimentou a política. Diante disso, não podemos nos omitir no processo eleitoral. Precisamos organizar a nossa indignação. Venha bater um papo. No sábado, 30 de agosto, às 3 horas, no comitê do professor José Maia, no Sena Gema. Em São Gonçalo, no bairro Paraíso, próximo ao ERG-FFP. Organize a sua indignação. Mudanças se faz com o novo e juntos podemos mudar.